Oi, Jardim 1! Tudo bem com vocês? E eu estou aqui para a nossa aula de artes. Nesta semana, nós vamos realizar duas atividades de artes. A primeira, nós vamos fazer uma atividade de textura. Agora, vocês vão pegar aí em casa objetos como clips, moedas, grampo de cabelo, folha seca, o material que vocês tiverem aí. Eu, como vocês estão vendo, tenho clips. Então, eu vou usar o clips. E vamos precisar de giz de cera, da cor que vocês quiserem. Então, nós vamos pegar o nosso caderno de artes e vamos começar a nossa atividade. Vou pegar o meu clips e vou espalhar embaixo da minha folha. Vou espalhar. Minha folha está solta de vocês, não. Então, vou espalhar embaixo da minha folha vários clips. Vocês façam a mesma coisa, ou clips, ou pode misturar clips, moeda, grampo de cabelo. Vou colocar a minha folha sobre o clips. Agora, eu vou pegar o giz e pintar toda a minha folha. Vamos ver como vai ficar? Essa foi a minha obra de arte. Eu usei o giz preto. Vocês viram o resultado da minha atividade? Depois, eu quero ver de vocês, hein? Vocês podem usar a cor que vocês quiserem. Agora que nós já fizemos uma atividade de artes, a textura, nós vamos para a próxima atividade. A nossa próxima atividade, nós vamos precisar de três cores de tinta. Azul, vermelha e amarela. Nós vamos fazer uma mistura de cores. Providenciei as tintas. Peguei dois pincéis, um pouquinho de água para molhar os pincéis e um pedaço de papel para secar e limpar os pincéis. Vou começar, então, pela cor azul. Vou pegar e fazer uma bolinha com o pincel na cor azul. Já fiz. Vou lavar o meu pincel. Vou deixar no cantinho, enquanto ele vai secando. Agora, vou pegar um pouquinho do amarelo. Vou pegar e fazer uma bolinha na cor amarela. Lavei o meu pincel e vou deixar secar. Agora, vou pegar a cor vermelha. Vou pegar o pincel que eu já lavei. Vou secar. Fazer uma bolinha da cor vermelha. Lavei o meu pincel e vou pegar o meu pincel e vou usar agora a cor amarela. Vou fazer novamente uma bolinha. Mais uma bolinha. Qual será a próxima cor que nós vamos usar, turminha? Agora, vou usar o azul novamente. Fazer uma bolinha com o azul. E depois do azul, eu vou usar o vermelho. Que cor, turminha? Será que vai surgir aqui na nossa folha? Olha só, vou mostrar como ficou. Agora que nós já colocamos todas as cores, nós vamos misturar. Vou pegar um pouquinho do azul. Vou fazer aqui uma bolinha azul. Agora, vou pegar um pouquinho da cor amarela e vou misturar para ver qual a cor que vai surgir. Misturei, misturei. Olha só, turminha. Que cor que surgiu aqui na minha atividade? Vou mostrar para vocês. O azul com o amarelo vira verde. E o vermelho com o amarelo? Que cor será que vai surgir aqui? Vamos ver? Vou pegar um pouquinho do vermelho e fazer uma bolinha. Agora, vou pegar um pouquinho do amarelo. E para o pincel. Um pouquinho do amarelo para ver qual a cor que vai surgir. Olha só, turminha. O vermelho com o amarelo virou o laranja. Vamos para a última cor, hein? Um pouquinho do azul. E agora, um pouquinho do vermelho. Que cor será que vai aparecer aqui? O azul com o vermelho virou o roxo. Então, a nossa atividade surgiram cores novas. O azul com o amarelo ficou verde. O vermelho com o amarelo ficou o laranja. E o azul com o vermelho virou roxo. Então, hoje, nós misturamos as cores. Olha só, surgiram as cores. Vamos deixar a nossa atividade para secar. E na próxima aula, teremos mais atividade. Espero que vocês tenham gostado de misturar as tintas. Até a próxima aula. Tchau, tchau!